Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, irei mostrar como utilizar a mais nova ferramenta de Chroma Key aqui no DaVinci Resolve, na versão 17. DaVinci Resolve, a versão 17, beleza? Com essa nova versão que ainda está em beta ainda, ele traz muitos recursos bem interessantes. Se você quiser ver o vídeo que eu fiz recentemente sobre essa nova atualização da DaVinci Resolve, está aí no card em cima. Basta você clicar e você vai ser direcionado para o vídeo onde eu mostro como baixar a ferramenta, o DaVinci Resolve, a versão 17, que está em beta até a data desse vídeo ainda, beleza? E nesse vídeo eu dou uma pincelada mostrando aí alguns recursos novos no DaVinci Resolve. E no vídeo de hoje, como eu já falei, nós iremos aqui usar essa ferramenta de Chroma Key para remover o fundo verde de um vídeo que foi gravado com o fundo verde. Ou até mesmo aqueles vídeos que foram gravados com o fundo azul, você também pode remover o fundo deste vídeo e utilizar aí uma outra imagem de fundo da forma que você quiser, beleza? Então vamos lá, vou mostrar esse novo recurso no DaVinci Resolve. Bom, já estou aqui no DaVinci Resolve, já adicionei o vídeo aqui na timeline. Irei utilizar como exemplo este vídeo aqui que tem a animação do fundo verde. A animação de dar o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então eu arrasto ele aqui para a timeline. No caso, como eu vou utilizar esse vídeo que eu quero remover o fundo verde por cima do meu vídeo, que é esse que você está observando aqui, porque aqui se trata de uma animação... Deixa eu... Pronto, deixa eu selecionar aqui e ativar isso aqui. Então eu jogo aqui por acima do meu vídeo. Então, irei remover esse fundo verde para que venha aparecer aqui essa animação, onde a pessoa vai se inscrever, tá? Vai ficar dessa seguinte forma aí, ó. Inscrever, dar o like e ativar as notificações também, tá? Agora, se você quer remover o fundo do seu vídeo, no caso, você gravou... No meu caso, digamos, se eu tivesse gravado esse vídeo aqui com o fundo verde e quisesse remover, então eu precisaria de uma imagem aqui abaixo desse vídeo. Então eu subiria esse vídeo para cima, pegaria uma imagem, digamos que essa foto aqui, essa imagem aqui, e arrastaria aqui para baixo do meu vídeo, certo? E deixaria o tamanho todo aqui do vídeo até onde eu quisesse remover o fundo verde do vídeo. Para quando eu fizesse aqui a remoção desse fundo verde, se tivesse aqui, iria aparecer a imagem que está abaixo do meu vídeo. Tá? Então deixa eu excluir isso aqui porque eu não preciso. Descer o vídeo aqui. E vou arrastar esse aqui que é onde eu vou trabalhar para mostrar para vocês como é feito a remoção do fundo verde com a nova ferramenta aqui no Davi Resolve. Então você vai ver aqui na biblioteca de efeitos, vai abrir essas caixas aqui de ferramenta, você vai vir até aqui na opção OpenFX. Clique aqui, OpenFX, você vai descer essa barra de rolagem aqui até chegar na opção... Está aqui, Resolver FXK. Você vai clicar sobre essa ferramenta dele aqui, 3DK, e arraste para cima do vídeo que você quer remover o fundo verde. Agora você clique nessa caixa de ferramentas aqui também e selecione a opção OpenFX Overlay. Tá? E depois de ter selecionado também aqui o vídeo, você vai agora na opção de Efect. Efeitos aqui. E clique nesse conta-gota e clique aqui na imagem que tem o fundo verde, no vídeo aqui na tela. Deu um clique e você observa que já removeu o fundo verde e ficou apenas aqui a imagem, onde eu ainda tenho que trabalhar mais um pouco. Lembrando que essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês aqui do Davi Resolve, é uma ferramenta de acesso rápido, para remoção rápida aqui de conteúdo de fundo verde, que tem uma facilidade maior para remover. E claro que o Davi Resolve aqui tem outras ferramentas de Chrome aqui mais avançadas, com mais detalhes. Estou mostrando essa ferramenta aqui, que é a ferramenta básica para conteúdos mais simples, e remoção mais simples aí. Então, deixa eu dar um Fx aqui para vocês, um Ctrl F. Então, eu removi todo o fundo verde aqui, mas observe que no contorno desta imagem aqui, continua a cor verde. Tem um contornozinho verde aqui. E essa imagem aqui é quadrada com os cantos arredondados, certo? Deixa eu dar um Ctrl Fx, um Ctrl F, para poder voltar à tela normal. Então, nós vamos agora fazer a remoção. Você vai vir nessa ferramenta dele aqui, descendo a opção de Efect, já selecionamos para remover a cor verde, com o vídeo aqui que vamos remover a cor verde selecionada. Então, você vai clicar aqui nessa opção aqui, deu um clique e vai abrir aqui a ferramenta para você poder trabalhar. Aqui, em eliminar ruído, você vai trabalhar um pouco. Se você puxar demais, observe que aumentou o contorno verde aqui. Deixa eu dar um Ctrl F, o maior, né? Então, deixa eu voltar novamente. Nesse caso aqui, você não vai poder trabalhar tanto. Deixar ele em zero mesmo. Limpar preto. Então, se você puxar demais, ele vai tirar muito o excesso. Então, o Ctrl F aqui, observe que ele tirou aqui um excesso muito grande aqui e atingiu. Deixando ele quase transparente em uma boa parte. Então, eu vou deixar, tirar só um pouco. Trabalhar só um pouquinho aqui, tirando só um pouco. Então, Ctrl F. Observe que já melhorou muito. Então, eu posso tirar mais um pouquinho para ver como é que fica. Então, Ctrl F. E observe que ele tirou mais ainda. O contorno está quase sumindo aquele contorno verde. Então, novamente aqui em limpar preto. Está mais um pouco. Nesse caso aqui, ficou 27,9. E ficou aqui bem interessante. Vou deixar ela por enquanto aqui. Tem também limpar branco. Vou puxar aqui. Se eu puxar demais, observe que o contorno verde aparece ali. Então, vou deixar ele. Nesse caso, não vai ser necessário usar a ferramenta. Que não teve nenhuma função. Agiu. Observe que aqui também não vai ser preciso. Nessa aqui, deixa eu ver se vai. Aqui eu posso trabalhar um pouco. Se eu deixar demais, o contorno verde aparece novamente. Então, eu posso trabalhar aqui um pouco nessa opção aqui dele. Dá um Ctrl F. E aqui praticamente já removeu o contorno verde. Esse aqui eu posso restaurar, deixar da forma que estava, em zero. Digamos que, como no caso aqui está aparecendo o contorno verde, ainda vou mostrar mais ainda a ferramenta para vocês aí. E aqui você também pode trabalhar. Observe que ele também tirou demais. Você vai vendo aqui o que fica bem bacana. E aqui ficou bem interessante. Eu posso tirar mais um pouco. Em Black Clip. E ficou bacana também. Vou tirar aqui e voltar novamente. E aqui eu quero chegar em um ponto para você poder ver caso você precise aqui. Certo? Como eu falei, essa imagem aqui, do vídeo que eu removi o fundo, ele é quadrado com um contorno redondo, com os cantos arredondados, na verdade. E aqui na opção de Operação, você tem a opção de Diminuir, Aumentar, Abrir e Fechar. E aqui nós vamos na opção de Formato aqui logo. Observe que está selecionado o formato Círculo. Se eu clicar aqui, tem Quadrado. No caso, essa imagem aqui desse vídeo é quadrada, com os cantos arredondados. Tem Círculo, que é o que está selecionado por padrão. Vou selecionar aqui esse quadrado. E aqui em Raio, eu posso tirar um pouco. Se eu exagerar demais, dar um Ctrl F aqui, observe que não teve tanta diferença. Mas se eu vir aqui em Operação, está Fechar. Se eu vir aqui na opção Diminuir, para a gente ver como é que vai ficar. Vem aqui em Raio agora. Observe que se eu fizer aqui, está tendo alteração nele aqui. Estou tirando muito e vai ficar com defeito aqui a imagem. Certo? Então, deixa eu tirar só um pouco. Eu vi aqui dois para ver como é que ficou. Ficou bacana. Removeu bem interessante aí. E aqui também eu posso trabalhar mais um pouco. Se eu puxar muito, vai deformar o conteúdo. Então, só vou botar aqui em dois. Vem dois. Fica interessante, mas eu não vou deixar em zero mesmo. Já tenho aqui todo o contorno verde removido. Então, eu posso agora deixar desse tamanho imagem se eu quiser. Ou eu posso vir aqui e diminuir o tamanho dessa imagem. Diminuído aqui, eu posso arrastar e colocar onde eu quiser que eu veja que fique. Bem interessante. Digamos que eu queira que ele fique aqui. Deixa eu dar um play agora. Dar um ctrl-f e dar um play para a gente ver como é que ficou aí. Vamos ver a imagem que não foi aparecendo. Observe que ficou bacana. Removeu todo o fundo verde, como você observou aí. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho e sobre o sininho. Clique na opção todas. Assim, você irá receber as postagens do canal. E ficará por dentro das novidades que eu estou sempre trazendo aqui para o canal. Beleza? Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.